Música Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo, gordinha! Galera, tá aparecendo em todas as nossas redes sociais, sigam lá pra vocês não perderem nenhum vídeo, nada do que a gente tá fazendo. As lives também a gente avisa lá. E também galera, já vai deixando o like, né gordinha? Sim. Pra tá fortalecendo e assim mais pessoas conhecerem esse casal fofo, lindo e que tá tentando ficar magro. Hoje é terça-feira e nós estamos indo aonde, amor? Na academia. Pois é. Bora, gordinha? Bora. Tchau. 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 Se você tem um sonho, nunca desista dele. Corra sempre atrás. Não é não, gordinha? Né? Se você tem um sonho, nunca desista dele. Chegamos depois desse treinaço. Foi cansativo hoje E uma coisa que eu falei pra eles, baby Quando eu tava na esteira Eu acho que a gente não deve desistir dos nossos sonhos Independente de qual seja Seja você que quer começar um canal Seja você que vai começar um treino novo Ou um regime Ou quer fazer uma viagem, né? Sim, nós não devemos desistir Tô aqui, iniciando meu whey protein Eu tô tomando meio que um Lee sorvete Liquid sorvete Liquid sorvete Por que eu ia falar liquid sorvete? Porque era pra ser um sorvete, gente Era pra ser um sorvete saudável De banana, leite de amêndoas E whey protein Mas ficou líquido Ontem eu fiz, ficou muito bom E é uma dica que a gente dá pra quem for começar Ou quem já tá fazendo Provavelmente quem tá fazendo já sabe É regime, tomando whey protein, essas coisas Mas é muito bom pra você Tipo, ah, tem um docinho pra comer, né? Tipo um sorvete Exato, é bom pra fingir E antes quem fala, ah, você tá tomando whey protein Galera, quem me recomendou isso Não foi só o cara da loja Eu tenho dois ou três amigos Que são personal trainers E eles me indicaram a eu tomar whey protein sim Pra ganhar massa muscular Porque se eu não tomasse isso, né, baby? E também massa muscular faz o corpo queimar gordura Então é importante pra quem quer perder peso E a Abby vai comer o quê? Uma barrinha de proteína Aquelas que a gente mostrou os preços pra vocês E volta maior também o meu colágeno E é isso, galera Se a gente for fazer mais alguma coisa hoje a gente mostra Se não, só amanhã Certo? Porque a gente tá tentando ser um casal Fitness E virar Burn Não vai dar o quê? Eu acho que Passou do limite Se a gente quer tentar ser Bambambamba Não dá pra ser Mas a gente vai alcançar o monstro lá O Léo Stronda Quarta-feira já hoje, galera Mais um dia de treino Hoje a gente almoçou o que, Gordinha? Fala pra eles Salada, purê de batata e carne moída Sim, algo saudávelzinho E água, como sempre Refrigerante, já vai fazer três semanas que eu não bebo E teve uma galera perguntando se eu estava de regime ainda Porque a gente fez você a prova Pois é Galera, no resumo que a gente começou os treinamentos Eu avisei A gente ia continuar com o quadro E que eu ia apenas provar um pouquinho Só pra saber e falar o que eu achava Certo Você só vai pegar um pedacinho Provar a comida Mas não vai comer mais do que aquele pedacinho E vocês podem confiar Perguntar pra Abby se eu estou comendo ou não Ele não está A gente provou que as batatas estão lá ainda até agora Nem eu e nem ela comemos Exato Queria muito comer a batatinha de picanha, mas não posso Pode eu posso, eu não quero Então a gente vai malhar e depois vamos cair na piscininha Isso Galera, já estamos aqui em casa Pera aí Não é o colágeno Vim aqui pra Tomar meu whey protein Eu ia tomar na piscina, mas Estava muito cheio, galera E ó, hoje está um pouquinho Mais sorvete, tá vendo Olha lá, que da hora E aí você pode matar a vontade De Comer um sorvetinho, né A Abby está se trocando E já já a gente está indo pra piscina E vocês vêm com nós E galera, tá aí a gordinha Estamos aqui na piscina Como eu disse que a gente viria Estamos só deixando a comida, né Passar de gestão Porque se você cair na piscina Com o estômago do seio O que que pode acontecer, gordinha? Você pode ficar enjoado E E E falecer Falecer não É, dá uma má digestão Pode dar Sabia? Uma má digestão E você passar mal E ter algum problema É Ainda mais ela Que comeu um boi Em casa hoje Uma barrinha de nutri Bora pular na piscina, gordinha Bora Um Dois Três Tchau 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 E dizem por aqui, gordinha, qual que é a hashtag pra quem assistiu o vídeo até aqui? Hashtag siga seu sonho. Então, deixa aí nos comentários. Muito obrigado a todo mundo que tem apoiado, seja aqui no canal ou até mesmo nas redes sociais, no Facebook, a galera tá curtindo, compartilhando os posts. No Twitter, todo mundo lá dando RT. No Instagram, dando um coraçãozinho e comentando. Seja onde for, vocês estão ajudando demais. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Eu não tenho o quanto de agradecer pra vocês. Vocês são a família mais show que eu conheço dentro do YouTube. E não esqueçam de deixar o seu like lá embaixo, que é muito importante também. Tamo junto! Misturado! E tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma